Mas agora, a nossa repórter Anne Ferrari foi até um estúdio de Pilates e fez uma matéria muito legal. Confira! Todo mundo já sentiu ou vai sentir dores nas costas. Para combater o incômodo, na maioria dos casos, o tratamento é feito com exercícios físicos e o Pilates é o exercício mais apropriado para combater dores na coluna. A prática corrige a postura, realinhando a coluna e fortalecendo a musculatura abdominal e as dores nas costas. O Pilates conquista alunos de todas as idades, desde bailarinas e atletas até aquelas pessoas que estão iniciando a atividade física. Mas essa procura aumenta quando os motivos são lesões musculares e, principalmente, dores nas costas. E eu estou aqui com a Priscila, que é fisioterapeuta aqui do Pilates Corpiarte, para falar um pouco mais sobre essa procura. Priscila, as pessoas chegam até aqui com muitas dores nas costas? Sim. Muitas pessoas nos procuram com esse tipo de dor. E os indivíduos que nos procuram têm motivos diferentes. Seja por uma alteração congênita, aquela alteração que acompanha a pessoa desde o nascimento e permanece até a vida adulta. Pessoas sedentárias, aqueles indivíduos que pegam muito peso, como, por exemplo, pais que estão na fase de cuidar de filhos pequenos. Pessoas que adquiriram alguma lesão em outra atividade, que não foi bem orientada. E a má postura também é uma vilã. Má postura, seja em casa, no trabalho, na escola. E de que forma o método do Pilates ajuda a resolver as dores nas costas? O Pilates atua principalmente no fortalecimento daquela musculatura do tronco, que está mais fraca. E alonga aquela musculatura que está mais encurtada, que está menos flexível. E no Pilates são desenvolvidos diversos exercícios para melhorar a mobilidade das colunas mais rígidas. Então é importante que o estúdio de Pilates conte com profissionais que tenham o curso, que tenham realizado o curso de Pilates e sejam experientes para atender principalmente essas pessoas que formam o maior, vamos dizer, a maioria das pessoas que nos procuram. Que é pessoas com dores nas costas. Priscila, muito obrigada pela entrevista. E lembrando a todos que o Pilates está totalmente ligado à qualidade de vida e vocês também estão convidados a virem conhecer o Pilates Corpo e Arte. Música 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 Música